O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, deixa eu tentar fazer um negócio com vocês aqui, baseado no material que eu fiz no vídeo anterior. Ou seja, se vocês não sabem como chegar aqui, assistam o vídeo anterior que vocês entenderão como se chega aqui. Basicamente é o seguinte, vejam, há uma grande chance de eu dar tudo errado e há uma grande chance de eu fazer errado. Eu vou confessar para vocês que eu não entendi direito ainda, vejam, vou dar um GX aqui. Olha o que acontece quando você está trabalhando com elementos em corte e mirror ao mesmo tempo, você tem esses problemas. Eu acredito que, posso estar enganado, mas eu acho que eu até mostrei para vocês um método de a gente minimizar esse problema aqui. Bom, uma das coisas que eu queria mostrar é o seguinte, para que serve aquele Q, Operation Modify Screw aqui? Opa, não nesse, né? É aqui que tem uma pilha, se não Operation Modify Screw. Olha, ele me permite ir, olha, ele me permite ir, a gente parar nos vários, nos vários componentes. Veja, eu cliquei na fotografia aqui, mas é esse videozinho aqui que vai apagando, ok? É isso aqui que faz o Modify Screw. Eu não sei dizer se eu coloco isso aqui em Tilt. Câmera Turntable. Isso aqui é muito doido, né? Quando a gente está fazendo e, enfim, eu não queria ir para esse Turntable. Deixa eu dar um F aqui. Deixa eu ver assim, se eu dou um Ctrl Z, não quero nada disso que eu estou fazendo. Essa visão ortográfica também eu não quero. Realmente, é de uma confusão que chega a ser irritante o nosso amigo, ok? Vamos ver. Ctrl Z. Visualização, pronto. Eu voltei na minha situação. Ctrl Z ainda é bom, né? Ainda funciona isso tudo porque eu travei aqui a operação. Vamos de novo. Aqui, Kill. Você vem aqui, Operations Modify Screw aqui. Vamos. Antes de mais nada, ele fala o seguinte, que você pode parar aqui, por exemplo. Vou dar um Shift D. E eu vejo, eu estou duplicando o meu objeto. Então, eu tenho um novo cubo aqui. Eu vou ser sincero para vocês. Eu não entendi a operação e não quero entender. Eu fui meio indolente no que ele fez. Mas, o que eu queria fazer aqui, veja, o Operation. Você pode dar um Smart Apply. Você tem tudo menos o Bevel. O Bevel eu joguei fora. Eu tenho esse objeto aqui. Então, eu tenho os modificadores que eu fiz até este momento. Vou entrar aqui, vou dar um Edit Mode. Vou clicar aqui. Nisso aqui, eu estou fazendo por minha conta. Ele faz de um jeito diferente. Ele faz pelo Hard Off. Eu não sei fazer pelo Hard Off e estou com vontade de não aprender. Então, o que você pode vir fazer aqui? Eu tenho aqui, estou no Edit Mode. E eu clico aqui. Vejam que eu já tenho um problema aqui, nesta geometria aqui. Mas, isso aqui está de bom tamanho. Eu venho aqui e posso dar um Mesh Separate Selection. Pronto. E eu tenho agora este Cubo 6 separado. Que, na verdade, é só esse. Isso aqui eu posso até deletar. Eu só quero ficar com este objeto aqui. Agora, voltando para o nosso Hard Off. Eu posso vir aqui. Que o Operations. Vamos dar um Modify Solidify. Eu estou solidificando aqui meu objeto. Ok? Então, eu criei um objeto de corte. Muito. Provavelmente, se eu vier aqui. Que o Tone Operations. Modify Screw Proof. Eu venho, faço todas as operações aqui. Bom, o que falta eu fazer? G, Z, aqui, vir aqui, clicar nesse aqui, Shift Q. E vai dar um encrenca. Puff. Como vocês estão vendo, vários encrencas. Que encrencas são essas? A primeira delas, que eu diria para vocês, é o seguinte. Esse objeto aqui. Vou dar um Edit Mode nele. Ok? Este objeto aqui. Ele tem a normal invertida e faz sentido. Ok? Mesh. Normal. Flip. Tuff. Ok? Nem sei dizer se isso é verdade. Vamos ver. Ou ele pode estar com o seguinte. Aqui nós vamos sair daqui. Vamos vir aqui no... Ele pode estar com um problema. Vamos vir aqui no Queue. Operation Modify Screw. Vamos ver. Puff. É. Aqui eu posso... Posso vir aqui, inclusive, né? No Bivel. E reduzir o meu Bivel aqui. De forma a... Veja. Eu tenho aqui... Está quase no limite, né? Nossa, isso aqui virou uma droga, né? O meu operador aqui, GZ... Tuff. É. O que diz nosso... O que dizem os médicos? Bom, aqui está. Estou mergulhado nele. Aqui. Eu estou com o Bivel grande aqui. Vou diminuir um pouquinho, porque eu não quero que ele seja tão gigante aqui. Eu estou achando ainda que... Estou achando que eu tenho problemas aqui. Bom, o que nosso amigo fala é o seguinte, vejam. Scale G... G... Y para cá. É. G... X. É. Eu não vou conseguir mexer. Se eu não consigo mexer nessa peça aqui também. Essa peça gerou um problema com o Bivel aqui. Mas nada que você não possa vir aqui. Object Edit Mode. Vejam só. Você tem o objeto... Vamos clicar nos... Aumentar isso aqui. G... X. Ok. O que ele fala é o seguinte. Que problemas existem. E realmente existem. Como vocês estão vendo. Nós estamos com um sério problema para resolver o alcance do Bivel aqui. Vejam. Quando eu reduzo ele bastante... Eu tiro ele praticamente. Quando eu reduzo ele bastante, ele me dá uma espécie de... Vamos dizer... De marcação aqui. De contorno. Esse é o contorno que eu estava esperando ter aqui. Não está de todo mal. Talvez eu tenha que colocar mais segmentos no Bivel. Para ele se tornar um troço mais... Ok. Talvez eu tivesse que ver o... Vamos ver se eu me lembro aqui. Você vem aqui no... No... Aqui. Workflow General Options. Show Wire. Pronto. Aqui está. Para eu ver o wireframe. Ver como é que é. Que a coisa é. Bom. Vocês estão vendo que aos pouquinhos a gente está conseguindo cobrir todos os... Os macetes e ferramentas do HardOps. Não é fácil. Eu confesso a vocês que é até engraçado. Porque eu estou seguindo um vídeo de oito horas... Oito horas do nosso amigo Master Zion 1001. Música do Rush, né? O que eu estou vendo é que ele mesmo de vez em quando reclama muito da operação. É muito engraçado o que parece comigo. Ou seja... Algumas pessoas têm umas psicopatias criativas com os mesmos formatos. Agora, eu não sei dizer para vocês o seguinte. Eu voltando aqui. Voltando neste aqui. Aqui o Operation Modify Screw. Aqui. Pronto. Aham. Estava sentindo falta de ver o objeto pelo outro lado. Aqui está. Muito bem. Nem tudo está perdido. Até que dê uma... Object. Vamos tirar o... Show Wire aqui. Se eu venho aqui e dou um H. Um H aqui. Dá um H neste outro aqui. E aqui está a minha pecinha. É. Parece um telhado de um... Parece um telhado de um banco da época do tio Patinhas. Por enquanto é isso aí. Velho, né? Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.